A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você primeiro, Renato Bora Você puxou primeiro Com vantagem não Obrigada por pegar aí Bora 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 Basta aí Basta aí Obrigada, Renato Obrigada Obrigada Vem feita Basta aí Obrigada Verde VOLTA! VOLTA! 3 e meio. VOLTA! Passa o tempo do lado. VOLTA! 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 Agora é hora de passar, vai! Vai, 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 vai! Acredita, vai! VOLTA! 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 O clínico do Adam, uma empolgação. Muito legal! Você não falou uma vez. Você chamou. Você chamou primeiro. Você chamou primeiro. Muito obrigado, muito obrigado A gente ainda tem um monte de âmbito aí Vai, desculpa Bora, bora Vai Surtido, arregador Bora Vamos, porra Vamos, vamos Ataca o tempo todo Ataca o tempo todo Vamos rastar, vamos, vamos Isso, vamos Tem que atingir Já está parado Já está parado Vamos, muito obrigado Vamos embolar Vamos embolar Vamos embolar Vamos embolar Vamos embolar Agora está pegado nesse Isso, vamos, sobe Já está fazendo nada Vamos pegar, vamos Bora, bora Leva, leva Embola Vamos embolar Vem句 Vamos embolar É outro Pego Vai em pé, vai em pé Vai em pé... Vai em pé, vai em pé Bora, reше Vem seguida Ataque o tempo todo Bora Aplausos